O pô da cara brita já chegou e tá com fome Tô mandando pra você, tô mandando pra você Quero comer o quê? Quero comer o quê? Bolo de fubá, bolo de fubá, bolo de fubá Quero comer o quê? Eu quero comer o quê? Bolo de fubá, bolo de fubá Com erva doce, chocolate, um chavinho bem gostoso Bolo de fubá, bolo de fubá O pô já chegou, já querendo comer um docilho Um bolo de fubá, o bolo de fubá O pô chegou e tá com fome E agora eu quero comer, quero comer, quero comer Um bolinho de fubá Bolinho de fubá, bolinho de fubá Quero comer, quero comer, quero comer Bolo de fubá, bolo de fubá Eu quero comer um bolinho bem gostoso De fubá, chocolate com chavinho Assim eu vou gostar Bolo de fubá, bolo de fubá, bolo de fubá Eu quero comer agora um boicinho Um chocolate bem gostoso Bolo de fubá, bolo de fubá A ver de me aderir Bolo de fubá, bolo de fubá Bolo de fubá, bolo de fubá Bolo de fubá, bolo de fubá É o boizinho da cara feita De juduca, miss e anã Se for mandando pra você E vou cantando e vai gostando Bolo de fubá, bolo de fubá Bolo de fubá, bolo de fubá Eu adoro esse bolo Acho ele muito gostoso Com erva doce Com erva doce Bolo de fubá, bolo de fubá Bolo de fubá, bolo de fubá Agora eu canto pra você Que eu gosto de comer Bolo de fubá, aham Bolo de fubá, aham Um chocolate bem gostoso Bem assim eu vou gostar Bolo de fubá, bolo de fubá Bolo de fubá, bolo de fubá Eu não sei o que eu quero Que tal comer um petacinho Desse bolo Hummm, que delícia Que delícia Que delícia Bolo de fubá, bolo de fubá Bolo, 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 bolo de fubá Que gostoso eu vou cantando Esse rec eu vou mandando MC, avance agora Vai cantando, eu vou rimando Bolo de fubá, bolo de fubá Ha 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 Bolo de fubá, bolo de fubá Bolo de fubá, ha 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 Esse rec eu vou mandando E moce vai aí escutando Tá gostando? Tá gostando? Ha 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 Bolo de fubá, bolo de fubá Bolo de fubá, bolo de fubá